Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica. Meus amigos, eu estou fazendo aqui o nivelamento da base, do chão, para eu iniciar semana que vem, hoje é quarta, como sexta-feira agora é dia 21 de abril, mas eu vou trabalhar aqui para poder finalizar esses trabalhos, onde eu pretendo regularizar tudo para a semana que vem, eu já iniciei o assentamento do piso cerâmico. Nós fizemos aqui o assentamento dos revestimentos, essas partes de baixo, o pessoal chama de saia, finalizado após o assentamento do piso, ali também eu já instalei o tanque, tá certo? Depois nós vamos colocar esse tanque lá, para a gente poder ir utilizando quando a obra estiver finalizada, a gente põe o tanque novo no lugar para não evitar possíveis danos, arranhar, coisa do tipo, né? Aqui vocês podem observar já de início, que nós temos aqui uma área bem alta, ou seja, a massa vai dar bem grossa, né? Porque infelizmente o chão ele foi feito na época, então provavelmente não foi feito de acordo, né? Aqui nós já fiz, eu já fiz também ontem essa parte aqui, ó, toda essa parte foi feita, né? O corredor também, ontem foi feita essa base, depois o piso pronto, eu vou dar uma regularizada nela, né? Então essa parte do corredor foi feita ontem, eu entrei por aqui, saí aqui, saí lá, agora eu vou iniciar, né? O desengrosso aqui, ou seja, o nivelamento dessa parte, também já foi tudo feito a colocação das mestras, né? Aqui é o seguinte, pessoal, para vocês entenderem como é que funciona a caída, é muito importante, aqui por exemplo, né? O ponto de nível ele foi batido, a partir daqui, ó, um metro para o chão, né? Do chão para baixo aqui, ó, então eu joguei um metro no chão, no piso cru, né? E de lá para cá eu fui jogando aí as caídas, por exemplo, daquele ponto até aquele ponto, eu tenho aproximadamente ali uns três centímetros de caída, porque já tinha uma caída bem grande, então eu aproveitei para manter o que está aí, né? Aqui, por exemplo, esse mesmo ponto de nível, vocês estão vendo aqui, ó, é aquele mesmo ponto de nível lá, ou seja, aqui eu joguei noventa e sete e meio em cima da talisca, né? E aqui eu joguei um metro vírgula um ponto cinco milímetros, ou seja, eu fiz as contas eu tenho aqui, desse canto aqui, até aquele canto lá, eu tenho quatro centímetros de caída, tá? É uma caída muito boa, né? Então por essa razão a gente está repassando para vocês informações aí, onde você pretende fazer esse tipo de trabalho, basta você, por exemplo, jogar treino, né? No nível, por exemplo, eu quero jogar cinco centímetros, jogo uma medida X, daqui para cá vocês baixam, né? Até atingir aí a medida que vocês precisam, beleza? Então é isso daí, depois eu voltarei com mais uns dois vídeos, apresentando para vocês aí, né? A base pronta para receber o assentamento do piso cerâmico, valeu gente? É isso daí, fui um abraço e até os nossos próximos vídeos, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!